E hoje eu tô aqui com a Cacau, tá? Uma porquinha da Índia. E esses porquinhos mais peludos, olha só, tá vendo? Eles ficam bem sujinhos aqui, eles demandam uma boa tosa higiênica. Então, o que que eu fiz? Comprei a Pro 4. E fica mais, fica mais anatômico, né? Pra gente fazer a tosa higiênica nos porquinhos da Índia, tá? O porquinho da Índia, ele não tem rabo. Então, fica bem fácil da gente fazer. E aqui, ó. Tirando só essa parte mesmo aqui embaixo, tá vendo? Ó. Que essa parte aqui, por mais que fique um pouco mais peladinho, é uma parte que suja muito. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E daqui a pouco a Cacau vai ficar linda, cheirosa e pronta pra festa de unida. Até mais!